Olá pessoal, olá a todos. Hoje eu quero mostrar para vocês, hoje nós estamos aqui na cozinha fazendo um lanchezinho, nós vamos fazer pipoca. Hoje nós vamos mostrar para vocês aqui uma pipoquinha que nós vamos fazer. Vamos fazer umas coisinhas em casa que fica muito mais em conta, né? Porque a gente não vai sair de casa, a gente vai fazer pipoca na manteiga, né Thaís? Fica muito gostoso na manteiga, tá? Vamos colocar muita manteiga, só um pouco assim, tá? Se precisar, pessoal, fica muito gostoso. A Isabela, a Isabela que faz, né Isabela? Eu. A Isabela que gosta de fazer. Então a gente faz em casa, hoje é assim, um pouquinho em casa, eles vão, elas vão ficar aí, aumentar o fogo, né? E aí elas foram, aí eles ficam curtindo, hoje eu curti esses momentos com a minha família, né? Curti esse momento maravilhoso. Ó, hoje ela fica muito gostosa, essa pipoca na manteiga em casa. Simples. Hoje o lanche é em casa. Nós não vamos comprar, porque tá muito caro e não temos assim, esse recurso todo pra tá comprando coisa cara, né? Então vamos comer em casa. Pessoal, eu botei mais um pouquinho de manteiga. Já coloquei, a Isabela colocou sal aqui, né Isabela? Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal já, já começou a estourar, ó. Agora começa o trem a estourar. Pronto. Pronto. Eu acho que já acabou. Olha que pipoca linda, pessoal. Coisa linda, né? Olha isso. Muita pipoca. Uma chiclinha só. Olha quanto que deu, né Thaís? Vamos botar aqui pra cá. O que ficar no fundo, a gente volta de novo pra poder... É, coisa. Fica sequinha. Não fica cheio de gordura. Pode colocar essa manteiga. Colocar a manteiga que eu coloquei aí. Se vocês quiserem fazer. Deixa eu ver. Tem sal, Isabela? A gente colocou sal, né? Colocamos um pouco só. Olha como é que deu de pipoca. Tá no fundo. Isabela? Oi. Tá aqui no fundo, filho. Então, pessoal, aqui a gente vai voltar. Voltar pro... Pra começar... É... Voltar com a... É... Estourar de novo. É... Estourar, né? Estourar. Estourar. Vamos tomar uma pipoca. E vamos assistir alguma coisa lá dentro. Eu e minhas filhas vamos assistir um negócio aí. Sentar. Olha isso. Pipoca, suco. Aqui é como a gente volta, porque a gente vai fazer outro lanche, hein? Não é, deixa? Uhum. Pessoal, estamos aqui. Eles estão lá participando da pipoca. Comer a pipoca. Acabando já a pipoca, né? Tem... Estou lá vendo o filme. Então, nós estamos dentro de casa. Aqui é muito melhor ficar dentro de casa. É muito mais tranquilo. Mais calmo. Do que ir... Ir pra cidade. Pegar aqui o... 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 Ah! Isso aqui é assim. Pera aí. Vou pegar aqui, ó. Duas mortandelas. Um por baixo, né? Aqui. Aí eu venho com... Que é muito rápido, né? Muito rápido. Vou botar aqui no segundo. 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 As pães voltam no segundo. Tá valendo, filho? Tá bom, filho? Tá ótimo. Sim. Pessoal, é muito rapidinho esse... Esse lanche. Ó. E aí, volta mais o quê? Eu esqueci. Tem mais alguma coisa? Tá? Não, né? Ó. E aí vem... Mais com duas mortandelas, porque senão eu fico com medo de estourar. Não é que eu for virar. Ó. Agora, eu vou botar... O pãozinho... O pão pra esquentar aqui. Pronto. Agora aqui eu vou virar, ó. Virar. Já não faz. Essa mortandela aqui é mortandela perdidão. Não tô ganhando nada pra fazer propaganda de morto. Não tô fazendo propaganda, né? Mas eu gosto dessa mortandela. Mas também não gosto dela... É... Defumada. Defumada. Defumada é muito saudável. Eu só gosto da Comum. Tem que ser dessa marca e também da Comum. Porque ela é muito gostosa. Eu amo comer mortandela. Amo mortandela. Então, aqui... Olha, é tudo rápido. É muito rápido. O pão já tá aqui a esquerda que não tem a pejideira. Ó. Tem que virar. Hã? Virar, né, Thaís? Um pouquinho. Um pouquinho aqui. Ó, o pão tá aqui esquentando. Grau. Aqui também. Não, eu vou pro lado. Esse aqui, filho? Aham. Também. E já tá praticamente pronto aqui, ó. Ó. Aqui dentro tem todos os... Queijo, cebola... Tomate. Tomate, né, filho? Se quiser colocar também alface, que alface aqui hoje não tem. Não tem problema. Ó, agora vai... O que eu vou colocar? Um pouco esse negócio desse trem aqui. É isso. Um pouquinho. Vamos baixar o ovo. Agora vai entrar. Olha que lanche maravilhoso. Ó. Ah, podia colocar o ovo, né, Thaís? Uhum. Ovo também frito. Pode colocar ovo frito. Olha isso aqui. Olha aí. Como é que ficou? E aí a gente vai continuar fazendo mais. Agora a gente vai... Então, pessoal, esse hoje foi o meu lanche. Mostro ele pra vocês. O que parece que o senhor vai queimar. O que vai demorar muito, o que a gente vai estar fazendo, né? Mas, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Tá? Maravilhoso. Olha isso aqui, ó. Fica muito bom. Pode colocar outras coisas aqui dentro. Vou colocar assim, ó. Olha aqui. Tá fazendo sombra aí, hein? Não. Olha isso aqui, ó. Olha. Um lanchinho maravilhoso, simples. Não é muito pesado. Aquele troço pesado que dá um refluxo de madrugada. Eu já tenho refluxo. Não posso fazer esse negócio. Eu vou colocar assim mesmo. Agora que eu vou colocar mais coisa aqui. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Tá? Mostrando pra vocês. Pipoca. Fazendo lanche pra minha família. A gente vai acabar de fazer aqui. Porque vai demorar um pouquinho. Um beijo pra todos vocês. Tá? Pra todas as minhas amigas aí do outro lado. Que vocês possam fazer na casa de vocês também. Que fica muito gostoso. Tá? Muito maravilhoso mesmo fazer esse lanchinho. Tá? Então, um beijo pra todos vocês. Esse é meu lanche. Simples. Se eu quiser colocar aqui, eu posso colocar um ovo também aqui dentro dessa mortandela. Depois que tiver frito no outro lugar. E enfiar aqui dentro. Posso botar? Pode botar orégano. Manjericão, cebolinha, salsinha. Mas hoje já tá bem tarde. Já tá bem. Já comi pipoca. Não precisa fazer pra ficar muito pesado. Pra noite também, né? Um beijo pra todos vocês. O meu simples lanche. E que Deus abençoe o lar de cada um. Hoje é festival de pipoca aqui dentro de casa. Fazendo uma brincadeirinha. Entre família. Isso é muito importante, né? Um beijo pra todos vocês. E ofereço esse lanche maravilhoso pra todos vocês. Tchau. Tchau, tchau.